Marquinhos, que comp é essa dos champions trocados? Nós pegamos os monochampions de cada um e trocou, cada um, tá ligado? Nossa, ô Marquinhos, essa match-up é legal de jogar. Ela é difícil. Não, essa match-up é legal de jogar. Legal. Tá, você vai falar os... Quem é o primeiro item, Marmise, hein? Não, 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 se você for comparar Jax com o malfitão da vida, com o Reneklo da vida... Olha a runa, tututu. Ah, essa runa é boa, confia, Dime. Tá de PTA, mano, você vai... Vai acionar o cara, mano. Ô, o Dudu tá de aftershock pra Tarek. Tá de aftershock, ih, quem te saria? Relaxa, relaxa, é bom. Pegou errado, mano. Mano, vai tá o cinco aqui, né? Já dei o primeiro pulinho ali. Não tá no raialo não, relaxa, Dime. Espera a gente. Não viram, não viram. Família. Eles sabem que a gente tá aqui, pô, por isso eles... Então pulei, Marquinhos. Relaxa, relaxa. Lá, ó. Peguei. Tira o trinco, Liu. Tem slow, tem slow. Só nível seis, ô. Continua, continua, continua. Relaxa, família, que eu pego. Meu Deus. Vai. Me cura alguém. Que? Não é culpa de cura não, filho. Quem que vai te curar? Você grava, você grava, Dudu? Aqui, aqui, você grava? Eu tenho o E, porra. Não, é roubado, é roubado, é roubado. Pode matar o Sk aí, pô. Eu, Sk, subi muito ela. É muito broca essa lane, velho. Essa broca é impossível perder, meu. Tô ganhando aqui, Dudu. Tá ganhando? Boa, boa. Mais ou menos. Pro nível 1 aqui foi mais ou menos. O boneco já é roubado. Pô, galera, não sei se eu tô... Ô, Marquinho. Oi. Dá não. Mano, tem o marquinho de Riven top, velho. Vai separado. É aqui, é aqui, Sk, aqui assim. Ah, não dá. Aí, agora tá, dá assim. Fica olhando as marquinhas do reset, tá ligado? Mas dá bem? Mano, forcei o cara aí pra base aqui, tá? Caralho, eu sou nem Riven, mano. Ele não vai vir, mas eu vou ter que solar ele. Se quiser dar B, dá B, velho. Acho que ele vai. Qual que é a build aqui, ô, Mailing? Faz o... Protobelt. Quer puxar aí daí, vá? Agora ele tá sem TP. Aí só vai ser perdial. Peguei, peguei, peguei. Tanca, só tanca, só tanca, só tanca. Só tanca, só tanca. Vou tocar, vou tocar, vou tocar. Ah, toma, 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 toma. Ai, meu, meu. Deixa, deixa, deixa. Ah, mano, tem uma canção, mano, tem uma canção. Matei. Ó, peguei, peguei, peguei. Ah, não, não, dá não, dá não. Ah, o cara tá aqui top, por quê? Tá bom, tá bom. Chega perto aqui. Roubou, roubou esse cara, roubou? Eu tô sem smite. Olha o stunzinho do cara do Ementaric. Eu falei que eu sou Ementaric, porra. Viu daqui. Vou tomar dive, família. Matei aqui, matei aqui. Fecha na T2, fecha na T2. Solado, maluco. Cara, eu sou main Rumble, eu sou main Rumble. Eu sou main Rumble, eu sou main Rumble, sério. Eu sou main, eu sou main Rumble. Cadê a f***? É o oi. Ó, eu tô. Aqui, aqui, aqui. Bate mais um pouco, bate mais um pouco. Beleza, beleza. Boa galera, é isso, pô. Boa galera, é isso, pô. Udou uma coisa, vendeu ou usá-lo. Bora, 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 que o pai tá main. Mais um reset, paizão. Dale. Caralho, que o Rumble. Udou uma coisa, vendeu ou usá-lo saco de gold, não, né? Não, não. Consegue não deixar o Mourinho parar meu B, pô, tá TP top? Ai, meu Deus, só uma saída. Pô, essa saída tá forte, tá? Caralho, meu top tá sendo macetado, véi. Caralho, moleque, que que é isso aqui? Olha ele, eu fui. Cara, eu fui de 800 de ouro pra 2150, p***. Treina aí, ô Marquinhos. Brota, brota, esse cara tá muito folgado, véi. Ele não ardou não, mas ele deve ter ouvido, se pá. Ó, tempô, tempô. Separa, separa. Para. Ah, ô, Deus. Caralho, nós ia salvar muito o Rumble, véi. Eu vou top, eu vou top. Esse Jacks tá muito folgado, véi. Eu vou top, eu vou ficar aqui, vou voltar aqui. Traz pra mim, traz pra mim. O foda é que se ele apertar a R, nós não mata, viu? Nossa, não foi, filho. Caralho, que que isso que eu fiz? Nossa, esse cara tá bem, pai. Vem aí, foi o combo certinho? Certinho aí. Arrosou a fog, o cara tomou free todo. Caralho, véi. Nossa, ele caiu na boca do palhaço. Ah, tomei o estudo a sota. Caralho, meu Deus. Marquinhos na cena. Meu Deus. Vai pra cima também ainda, Marquinhos. Ai, meu Deus. Vai aqui, ó, filha, filha. Não tá feio quando... Não, 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 não. É que vocês estão vendo, eu fiquei nervoso. Salvei o Jimmy também. Ai, não salvei. Ai, eu precisava estourar o pin estouro, mano. Vamos, 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 vamos. Caralho, Dudu. Olha o Marquinhos. Foi legal o que eu fiz, aí. Bora, bora, bora. Você varia de novo o que você fez, Marquinhos? Marquinhos na cena. Boa. Mano, o Pyke é muito roubado. Caralho, o Pyke é roubado mesmo, velho. O Pyke é muito roubado. Como é que os caras têm cara de pode falar que esse boneco dele é... Essa parede pula, Dudu? Qual? Essa pula. Sério? Ó, você tem que ficar aqui, ó. É impossível essa parede, velho. Tem que ser muito bom. E daí você pula pra cá, ó. Tenta dar o E pertinho da parede que ajuda. Tem que dar o E ou não? É com sem E. Ó, segura os dois Q, clica aqui, ó. Clica aqui, fica parado. E daí Q pra cá, ó. Ai. Ai, eu perdi o Q, eu perdi o Q, eu perdi o Q, ó. Pode ser bater na parede que você... Clica de novo, clica de novo, clica de novo. Ó, aqui, vai em cima e daí você vai dar o terceiro Q pra cá. Fica parado, ó. Você clica, fica parado e daí dá o terceiro Q pra cá, ó. Com E aqui. Não, 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 não. Ó, ó, você tem que parar, tá ligado? Tá, peraí. Caralho, olha, olha. Deixa o life hit do Drago pra eu fechar item, por favor. Desisto. Assossegado o meu smite. Tp, 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 família. Calma, calma, assim não, antes é sem o Rumble. Não, mas dá pra lutar, dá pra lutar, pô. Que aí, Vairinho? Eu vou, hein. Ó o Jackson aqui, ó o Jackson aqui, ó o Jackson aqui. Tô indo, tô indo. Calma, calma. Joga no talento. Ó, o Fidel Fidel tem R. Calma, no talento. No talento, no talento. Joga no talento. Ai, na hora que eu usava. Ai, eu não resetei, my bad. Joguei mal, rapaziada. Ah, não, não, não. Vocês ganham, vocês ganham, vocês ganham. Eu tô chegando, tô chegando, tô chegando com R. Nossa! Tem a terceira. Caralho, cadê? Robo, ulti. Pô, essa caixa tá com raiva de mim, mano. Olha o R, olha o R, olha o R. Ah, velho, fala deles, fala deles, velho. Nossa, uma retada na cara aqui, ó. Tem o prender, tem o prender nessa aí. Eu não sei nem quem que é. Tem que cobrar, tem que cobrar. Aqui, ó, corredor da aqui, ó. Ou você usa pra engajar, ou você deixa a teamfight... Eita, porra. Ih, meu, 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 meu. Sai correndo, sai correndo, rapaziada. Sai correndo. Ou você deixa o quê? Deixa a teamfight acentar. Tipo, aí você lutou muito cedo, tá ligado? A teamfight não acentou ainda, não tomou uma forma. Pode crer, pode crer. Então, só não desespera, pô. Só não se salem em si. Que isso, Ken. Vamos embora, eu ia tentar fazer um negócio ali, mas não deu muito certo, não. Caso de vida ou morte, eu pulo. Nossa, já foram. A tua side, né, beleza? O Skar pegou a visão, mano. Meu Deus, Skar. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Boa! Boa, Skar! Bora, 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 bora. Peguei, peguei! Daíle! Daíle! Meu Deus! Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Eu busco, eu busco, eu busco. O Skar jogou pra caralho e morreu. Leveu o stun, leveu o stun. Ai, morri. Deu diário. Relaxa, tô aqui, tô aqui, família. Tô aqui, meus meninos. Eu meiço, eu meiço. Busca, busca, busca. Meu Deus! Meu Deus! Acorou um crime! Deixa ele correr! Não, não, não. Eu pego, eu pego. Vai terminar o jogo lá, velho. Relaxa, relaxa. É nosso, é nosso. Deixa eu matar ele. Aê! Manda a interrogação, manda a interrogação, manda a interrogação. Ah, galera, joga. Olha, eu vou lutar. Eu vou lutar pra não deixar ele sair da base rápido. Não, deixa eu falar sozinho, vai. Deixa eu falar sozinho. Eu vinguei, eu vinguei a sonha, zoando vocês dois. Eu vinguei. Como assim, a gente se vingou, porra. A gente matou os caras 3 mil vezes na lane. Uh, tem uma interrogação no final. Detalda que eu nem tenho o Barra-AL, então eu nem vi essa farpa aí dela. Caralho, velho. Ela cacou nessa cabeça. Caralho, joga aí galera. Jogão, jogão, jogão. Isso foi bala, velho.